E aí mano, você começa Neno? Você começa na Caldas? Vamos que vamos, então já que a rebaixa é do jeito que nós gosta Do meu lado direito meu mano Caldas, do meu lado esquerdo é o meu mano Neno DJ, quando você quiser aperta o play, solta a nós, vai que vai E aí rapaziada, primeiramente boa tarde pra geral Muito boa tarde Satisfação e todo mundo tá aí, quem puder levanta a mão pra cima Aí tá pra passar aquela base Geraldo, se tiver gente na vontade Todo mundo tem muito ruim, você rouba a mão pra cá Pra passar a energia E quem votou no Bolsonaro já pode se retirar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Só que se eu descobrir não vai adiantar correr Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Eu sei que você quer revanche Tá ligado parceiro, isso aqui é um filme Mas eu posso fazer o freestyle Você tá ligado, não aborda o assunto de crime Mas já teve três batalhas Toda vitória foi repetida Ou seja, batalhando comigo Você vê sua vida passando em filmes Ou seja, a cena não é uma curta metrage Tá ligado truta que é o pato? Você tá ligado, esse papo aqui não é viagem É tipo longa, não sou o Jonga Mas batutu então tudo bem Vou acabar com você igual eu sempre fiz Isso pra mim, você já virou meu refém Tá entendendo parceiro, xará? Comigo aqui você não vai aguentar Tipo um filme em ação, meu parceiro Agora na frente que eu vou acabar Aí meu parceiro, você vê que aqui você tá na moção Vai perder para mim isso é Stop Bolsa Eu te ganhei por um filme segundo e ação Ou seja Tá louco? Acabou lendo com o sino, pai E aí, Neno? Vai deixar, meu chapa? Rapaziada, chega mais perto pra câmera ficar enquadradinha Calda, fica aqui Neno, fica aqui DJ, deixa os meninos que eles têm coisa pra resolver, pai Bata esse cara no trap 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 Vou perder por um frame Mas contra esse mano eu sei que aqui já Vou perder por um frame Como se fosse corinthiana contra o Goiás Não dá pra te entender Cê tá moscando na pista, irmão O papo é fazer o meu freestyling Porque eu tô fugindo dessa solidão Você acha que é cabreiro? Não é freestyleiro? O golpe que é atero Pode chamar que eu sou dono do filme E o menino é tipo Tarantino Tô nesse roteiro Cê não entende mais nada Porque cê sabe que você corrompeu O roteirista do filme é o menino A história é minha mãe que ela que escreveu Cê não entende de nada, cuzão O papo aqui é minha direção Posso perder três vezes Mas eu sei que eu sempre vou ser um campeão na vida Brincador na batida Tudo que eu faço é lapidado Cê pode me ganhar três vezes Mas na quarta tá fudido É melhor tomar cuidado, arrombado Ixi, o clima pesou, DJ Tá bonito, sua horta, fi Fala do Corinthians não, pai É, pô, veja bem Essa rima do Corinthians aí, hein Veja bem aí, mano Passaram a mão de nós antes, hein, pai Tudo que eu tenho é pra fazer, mas não é não parar Esse é meu rap contra a sua rima Eu sei que não tem nem como comparar Pode parar, pode parar Não vai te refrar, vai te livrar Acho que tá muito difícil contra o Neno Você vim escapar Porque sei que vão me patrocinar Eu tenho que me raciocinar Cê fala que tá tipo Jonga Só que o Neno que virou o dono desse lugar Cê não entende mais nada Porque você tá achando que é bom Não me nota Eu tô falando do álbum do Jonga Você é só uma figurinha da Copa E você tá mostrando, não é radiante Porque meu fritário que é elitrizante Enquanto você tenta ser uma figurinha da Copa O Neno pode faquear o álbum mais brilhante Caralho, cê tá ligado que é Ibope O Ingo é figurinha do Ibope O que dá para você? Toca a bola pra mim que eu vou resolver Esse é o jogo, não brinca o cuzão Eu tô em campo, hora de ação Sou Tarantino e tô garantindo Porque o Neno é dono dessa direção Cê não entende mais nada Não escapa porque eu faço rima com amor Mano, esse é meu teor Sem ter a alma exposta de um compositor Tá maluco, doidão? E aí, Caldo? E aí, Caldo? Pode levantar a mão pro Alta e geral Que tivesse sido na vontade mesmo Que não tem caô não Ok Mas é tipo skate Vou acabar com você Porque eu sou o Jonga É tipo uma bad trick Vou acabar com você Porque eu sou o ladrão Te ganhar isso é tipo head trick Tá entendendo, parceiro? Acabo contigo Porque esse aqui é seu fim Se tem um ladrão Que eu vi pra roubar cena Essa vida é o alvo e o foco em mim Tá entenderam? Meu parceiro, cê tá ligado Que não é escolta a via Vai perdendo pra mim Que Calda tá garantindo Essa toda alegria Falou que é a direção Só que perdeu na policia Cê passou a direção Só que cê é o ocular Esse problema aqui foi em duas vias Caralho Sabe que eu acabando contigo Tranquilo, cê sabe Sua rima é ilesa Cê falou de coringo Agora sua rima foi presa Ele é tipo o Flamengo E eu sou tipo o Corinthians Entendeu? Com certeza Que eu vou ganhar com você Com seu time jogando a defesa Caralho Nunca mais fala do Corinthians Cusão Tá ligado Perdeu para mim Porque perdeu Porque eu sou o timão Não fala do Corinthians Caralho Não mexe nessa ferida Que ela tá exposta Pelo amor de Deus Cê é Corinthians também? Caralho Foi mal interpretado aí rapaziada Aê, tá na mão de vocês Vocês ouviram Vocês sabem como funciona Barulho para Neno Barulho para Caldas Neno Caldas Caldas tá na próxima Faz barulho família